Eu quero de coração agradecer por seu envolvimento nessa campanha internacional de oração e jejum que aconteceu no sábado passado, dia 1º de dezembro. Foi maravilhoso ver o mundo inteiro envolvido, o resultado foi extraordinário, mas infelizmente, Pastor Monteiro e Bruno continuam presos. Então, nós estamos pensando agora que deveríamos mandar cartões de Natal para eles. Se você for no site PrayForTogo, o 4 é 4, PrayForTogo.com, você vai encontrar ali a orientação para onde você deve mandar o seu cartão de Natal. Mande uma mensagem para eles. Imagine como vai ser difícil eles estarem na prisão com a família em casa, celebrando o Natal. E vai ser muito significativo se você puder mandar uma mensagem para que ele sinta que a família de Deus ao redor do mundo se importa com eles, está orando por eles, que muito em breve eles venham para a liberdade e saiam fora dessa situação de injustiça. Muito obrigado por sua colaboração. E nós esperamos que você mande a sua mensagem de Natal para o Pastor Monteiro e para o Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. E aí Valeu.